Sandra, meu nome é Sandra Gente, e eu agora que tô viciada em comprar coisa pela internet Não, sério, pior que eu só compro bobagem, sabe assim? Tipo tênis, pendrive, relógio, abridor de vinho Chabinha pra cabelo, mini ferro a vapor pra levar na viagem Não, isso tá fazendo o maior sucesso no Sawgrass Ah, por isso maluca, né? Não, sério, tô viciada em comprar coisa pela internet, né? Não, porque pra mim não tem nada que me dê mais prazer na vida Do que abrir uma encomenda que chegou pelo correio, né? Ai, adoro! Não, sério, tem coisa mais legal? Fala a verdade Não, quando chega uma encomenda, a empregada me avisa Eu pego o pacote, corro pro meu quarto, me tranco Coloco o som, preparo um drink Fico lá horas abrindo o pacote Ah, por isso maluca, né? Não, sério, só me estressa um pouco quando a Receita Federal resolve abrir o pacote, né? Acho super chato, mas tudo bem, né? Enfim Só sei que eu fiquei tão empolgada com essa história de encomendar as coisas pela internet Que você acredita que eu resolvi encomendar uma criança do Camboja? Ah, parece uma louca, né? Não, sério, tava tudo super combinado, papelada, parará Aí eu descubro que eles não mandam criança pelo correio Falei, ah, não, né? Então não quero Não, desisti da adoção, né? Óbvio Não, pior que a culpa não é minha, né? A culpa é do correio, concorda? Quem mandou eles não mandarem criança pela internet? Não juro, a gente tenta ajudar Mas a burocracia do Brasil definitivamente atrapalha Concorda? Total custo Brasil, isso Sandra Meu nome é Sandra